Meu nome é Francisco Alves da Silva. Aconteceu um caso comigo em 92, eu trabalhava de operador de máquina na Fortaleza. Aí aconteceu um acidente comigo dentro do setor do trabalho. Aí perdi uma perna. Aí eu fui atrás dos meus direitos, não consegui. Recebi só o direito trabalhista, mas o direito da anonização não foi recebido. Qual são os meus direitos? Francisco Alves, na sua pergunta, você fala que sofreu um acidente de trabalho em que perdeu um membro inferior, no caso, uma perna. Trata-se de um acidente grave, que ele causou uma lesão de grande porte. Trata-se, no caso, de um acidente de trabalho típico, de acordo com a lei. Por quê? Porque ele aconteceu durante a sua jornada de trabalho. O momento em que nasceu para você o direito de ir para a justiça reivindicar, indenização, ele nasceu naquele momento exato em que o acidente aconteceu. A partir desse momento é que se inicia a contagem do prazo da prescrição. E aí você me diz, doutora, qual é esse prazo? Bom, dois anos, contagem da extinção do contrato de trabalho, ou cinco anos da vigência do contrato de trabalho. Mas tudo começando quando esse prazo? Quando você teve ciência da consolidação da lesão. No teu caso, 1992, você tentou receber esse dinheiro da indenização e das verbas recisórias. Eu creio que foi diretamente perante a empresa. A empresa só te pagou as verbas recisórias. E você, a partir dali, deveria ter procurado a justiça do trabalho. Mas, lamentavelmente, Francisco Alves, você deixou o tempo passar. Vejamos, agora em 2024, você nos pergunta o que a justiça do trabalho pode fazer por você. Mais nada. Porque já passaram, foi 32 anos. Dessa forma, é lamentável uma perda de uma ação que tinha tudo para dar certo. Porque um acidente de trabalho, nas suas condições, demonstra que é a culpa do empregador, que talvez não adotou as medidas necessárias de segurança. A justiça do trabalho, nas suas condições,